Boa noite. O Dia Nacional do Corretor é lembrado durante sessão na Câmara. Quantas vezes o corretor faz esse meio de campo entre o vendedor e o comprador e, na verdade, com essa habilidade de fazer realizar os negócios, ele realiza o sonho das famílias da casa própria, o sonho de quem quer morar no que é seu. Inteligência artificial nas eleições municipais é assunto do educação e cidadania. É a primeira vez que a gente vai ter inteligência artificial de forma tão acessível, tão próxima das pessoas. E, no segundo bloco, uma entrevista sobre o crescimento da população de Passo Fundo. Já no censo, a gente estava prevendo esse aumento, como ocorreu, de fato, o aumento, por exemplo, da população, onde o Passo Fundo vinha crescendo 1% ao ano. Corretores de imóveis de Passo Fundo foram homenageados na plenária da última quarta-feira. O vereador Rodinei Candeia prestou reconhecimento aos profissionais durante o seu espaço na tribuna. Eles são corretores antes mesmo da profissão de corretor ser existente juridicamente. Então, são, na verdade, pioneiros que deram o início a essa atividade. O João Quaresiminha e o seu Ari Ferrão são, assim, realmente marcas da qualidade desse serviço que é prestado. Eu referi ainda, né, a gente tem que homenagear o corretor. Quantas vezes o corretor faz esse meio de campo entre o vendedor e o comprador e, na verdade, com essa habilidade de fazer realizar os negócios, ele realiza o sonho das famílias, da casa própria, o sonho de quem quer morar no que é seu, né. Então, isso realmente, além de outras áreas que vão servir para a empresa, para a indústria, enfim, foi merecida a homenagem para os corretores, né, foi uma iniciativa, inclusive, do Cresci mesmo, né, e a gente acabou indicando alguns corretores que a gente tem o maior respeito, né. Os corretores homenageados destacaram a ação como forma de reconhecer a relevância da profissão na economia local e contaram parte de suas histórias. Eu comecei a trabalhar em 1974. Não era nem regulamentada ainda a profissão de corretor de imóveis. Na época, todo mundo vendia imóveis para as fundas. Então, qualquer pessoa vendia e tudo bem. Até que eu já vinha trabalhando, né, falei, comprava, vendia, terrei, né, e comecei assim. Fui indo, fui indo, aí eu fazia mesmo, eu fazia em casa os livros, as coisas, tudo, não tinha nada estabelecido na pessoa física, né. E aí fui andando, fazendo e gostando do ramo, né, mas era totalmente diferente. Até que em 1978 foi regulamentada a profissão e foi obrigado, aí já estava com a pessoa jurídica já formada também. E aí em 1978 foi regulamentada a profissão de corretor de imóveis. E aí cresceu, cresceu, assim, porque dali para frente, depois da recomendação, começou a fiscalização, e para trabalhar como qualquer outra profissão tinha que ter o crescimento. E aí começou a ser valorizado cada vez mais e a profissão deslanchou. Então a profissão começou a ser valorizada e é importante para todas as cidades, os locais onde atua, assim, o corretor, pelo preparo que ele precisa ter para conseguir tirar o crescimento. É muito importante que a Câmara de Vereadores nos faça a sua homenagem no sentido que a gente copia com o segundo maior arrecadação de renda per capita do município. Perdemos apenas o IPTU e as demais arrecadações são feitas através ou das imobiliárias, ou dos corretores de imóveis, ou dos colegas que vêm e nos procuram de outra cidade. Então passamos a ser os segundos maiores arrecadadores. 48 anos de corretor de imóveis. Eu sou conselheiro do Crescia há 12 anos em três gerações. E, de qualquer forma, contribuir para que forçadecêssemos e construíssemos uma geração de hoje 1.470 corretores na cidade do Passo Fundo e 49 mil no estado do Rio Grande do Sul. E essa é a nossa maior intenção, é saber que nós estamos aqui para ajudar na renda, no emprego e na qualificação do pessoal que trabalha na área imobiliária. Para nós é uma alegria muito grande participar dessa solididade promovida pela Câmara dos Vereadores, especialmente pelo vereador Rodinei Candeias, porque demonstra efetivamente a importância que a municipalidade tem dado para essa categoria, que é um vetor importante no desenvolvimento das relações comerciais aqui da nossa cidade, que se destaca justamente pela pungência do mercado imobiliário, onde existe uma corrente muito definida entre a indústria da construção civil que lança, que faz a roda girar, especialmente a própria municipalidade que dá condições de que novos empreendimentos, novos loteamentos se instalem, em conjunto com construtoras que acreditam na cidade, mas com o papel fundamental do corretor. O corretor de imóveis tem uma importância muito grande nessa relação porque efetivamente é aquele que vai entender do mercado imobiliário a real necessidade que tem, sob o ponto de vista de demanda, aquilo que está faltando para a cidade, aquilo que a cidade está carente para que o empresário, a municipalidade possa dar condições de construção e de lançamento desses empreendimentos imobiliários que, de sobremaneira, coloca a cidade de Passo Fundo no lugar em que ela merece. A nossa profissão é uma profissão muito importante que ativa muito os setores econômicos, que faz essa transformação do mercado imobiliário em locações, em vendas, imóveis comerciais e residenciais. E ser lembrado e prestigiado dessa importante classe, dessa profissão do corretor de imóveis, é de extrema relevância e citando a importância da nossa profissão no mercado imobiliário. Completando 33 anos de profissão no ramo, e com isso a gente leva muita bagagem, muita amizade, e eu acredito que para que a gente consiga o sucesso, nada mais do que fazer um bom trabalho, dar o retorno sempre necessário, oferecendo as melhores ofertas, e não somente isso. Recebi o convite de dirigir a delegacia de Passo Fundo, já estou pelo terceiro mandato, nove anos já à frente da delegacia, e se Deus quiser vamos enfrentar mais três anos com bom trabalho, sempre trazendo o melhor possível para a população. Depois do intervalo, vamos acompanhar a entrevista com o chefe regional do IBGE sobre o crescimento da população de Passo Fundo. Há quem pensa que o esporte é só diversão. Há quem acredite que o esporte é competição. Há os que percebem o esporte como um processo de inclusão. Há aqueles que veem no esporte um caminho para mudar de vida. Há quem faça do esporte um meio para acabar com as diferenças. Pensando bem, todos têm razão. O esporte é tudo isso e muito mais. Por isso a gente acredita que o esporte vai ajudar a recuperar o nosso país. E o Brasil vai voltar a ocupar o lugar mais alto no pódio da empatia, da solidariedade e do respeito ao ser humano. Um novo Brasil com mais esporte e justiça social virá junto com o ano novo. Feliz 2024! Ministério do Esporte Passo Fundo teve um dos maiores crescimentos populacionais do estado em um ano. São 8.349 pessoas a mais na cidade. Segundo o chefe regional do IBGE, Jorge Biliar, o município não está preparado para absorver a demanda de serviços públicos, como saúde e educação. Vamos acompanhar. Já no censo a gente estava prevendo esse aumento, como ocorreu de fato o aumento, por exemplo, da população, onde o Passo Fundo vinha crescendo 1% ao ano. Então é um índice bastante elevado em relação a outros municípios. E também houve o crescimento também de edificações, de residência, que também faz parte do coeficiente que o IBGE usa, esses coeficientes para divulgar as estimativas, onde o Passo Fundo cresceu 55% a construção de edificações com a finalidade de morar pessoas. Isso nos últimos 10 anos. Então, o que está acontecendo? A indústria da construção civil, ela enfrentou até a pandemia. Então, esse crescimento ainda continua, ainda prédios, condomínios e andamento, que a gente monitorou sobre estar em construção. Com 214 mil habitantes, 564, esse contingente de pessoas vai ser um grande desafio hoje para os gestores públicos. Por exemplo, o impacto que vai dar é na saúde, mais gente procurando saúde. O impacto vai ser na questão da habitação, a geração de emprego também, vai vir mais empreendimento. E também a gente está vendo hoje a mobilidade das pessoas que estão vindo a qualquer momento. E a gente trabalha com data de referência. Quer dizer que essa estimativa, o ano que vem a gente vai ter de novo essa estimativa. Quer dizer, nos períodos inter-sensitários, o IBGE é obrigado, por lei, passar ao crescimento ou à redução da população para o Tribunal de Contos da União. Então, é lei e a data é prevista sempre em 1º de julho de cada ano, até o próximo censo. O censo vai sair lá em 2030. O Passo Fundo vai estar, hoje se destaca no crescimento, e não só na população, mas o PIB. Hoje o mercado imobiliário, hoje é o quarto do Estado, que comercializa e constrói prédios de todos os níveis, popular, médio até de alto poder aquisitivo. Então, Passo Fundo, agora com essa questão climática, a mobilidade dessas pessoas de morar já estão vindo para cá. E também outro fenômeno que a gente está descobrindo, ainda é recente, que é o número de vênios verano que estão vindo para Passo Fundo. Qual é a cidade que tem três faculdades de medicina? Odontologia, veterinárias, faculdades de nível profissional que é qualificado, que vem gente de toda parte do Brasil para vir estudar aqui. É também o serviço. Hoje, a maioria dos órgãos federais, depende daqui dos municípios, depende da INSS, a Receita Federal, outros órgãos, tanto a nível estadual, hoje está centralizado em Passo Fundo. E isso faz circular muita mobilidade de pessoas que vêm diariamente e também vêm para ficar. O exemplo do estudante. O filho vem estudar, o pai vem visitar ele, vê a cidade, é uma cidade atraente, e continua sendo convergente de pessoas virem morar. E daí o pai vê o filho aqui, se ele tem possibilidade, já compra um apartamento e acaba vindo morar em Passo Fundo. Isso que Passo Fundo também é uma cidade acolhedora de pessoas de outros países. Então, não é só venezuelano, haitiano, sonegalense, que nem hoje já estão sendo proliferados para outros municípios. Por exemplo, Maral. Maral tem um contingente muito grande de sonegalense que trabalha na JBS. Então, esse impacto está sendo geral. Ele está entrando no Brasil e esse controle é feito pelas autoridades da justiça, que controlam a legalidade deles. Até houve em Passo Fundo, às vezes, de venezuelano, sonegalense, casando com a brasileira, que no momento que ele casa, ele cria estabilidade no município. Senão, ele tem que estar sendo controlado pela Polícia Federal, através do visto desse legal. Mas não é só esses aí. É pessoas de outras regiões. Hoje, por exemplo, hoje o agronegócio de Passo Fundo é muito forte. Então, isso atrai as pessoas de virem para cá. E também é o grande fenômeno que está acontecendo na área rural das pessoas que estão saindo da área rural. Hoje, o produtor não precisa morar mais lá na área rural. Ele mora na cidade, no raio de 50, 80 quilômetros. Ele vai lá na propriedade dele, com exceção daquelas atividades que necessitam. 24 horas que eu citei, por exemplo, você tem que ter empregado. ele ficar lá. O que é a produção de suíno, produção de árvores e a produção de leite, que você precisa, você está lá 24 horas. Hoje, nós temos um saldo de residências que cada 25 mil pessoas nós temos como colocar. Agora, vai ter que se preparar melhor. E outras estruturas que vai ter que ter, que é um desafio que eu digo, esse ano, que é eleitoral, para o municipal. Hoje, o legislador vai ser muito importante, que é o vereador. E também os administradores. Hoje, nós temos que administrar passo fundo. Não é mais com aquele contingente que tem uma secretaria. Não vai dar conta. Então, vai ter que ter estrutura, descentralizar. Hoje, nós não temos ambulância. Tem pessoas que se acidentam, ficam mais de hora esperando. E nós não temos. E isso nós vamos ter que resolver. Tem que ter, hoje, os bombeiros têm que ser descentralizados. e vai ter que começar a estar preparado para demandar. Empresas vão vir para passo fundo. Tem várias empresas que estão cogitando para se instalar em passo fundo. Hoje, a maior empresa, a BS Bios, que está se instalando. E é uma empresa que vai ser referência no Brasil e também no mundo na produção do produto que eles produzem. Então, isso nós vamos ter que estar preparados, até porque, no momento em que se instalar uma empresa dessa, vai precisar de gente. E, às vezes, aquele local vai ser necessário. A infraestrutura, ter posto de saúde, ter creche. Outro desafio é a creche também. E também o controle, já que o passo fundo não é uma cidade que agora o IBGE fez uma projeção da população até 2070. Nós, aqui, ainda é uma cidade jovem. Idosos, nós temos só 42 mil de 60 anos ou mais. Então, é uma cidade jovem que tem um progresso muito grande. Hoje, ainda, o IBGE falta liberar muitos dados ainda. Aquele dado de pessoas que frequentam a escola que a gente tem, desde a pré-escola até mestrado e doutorado, que vai sair esse dado. A gente vai ter uma posição da questão da educação. Hoje é o dia do programa Educação e Cidadania na TV Câmara. Nós conversamos com o professor Vinícius Borges Fortes sobre o uso da inteligência artificial nas eleições deste ano. Esse ano, em 2024, é o ano onde a gente vai ter mais processos envolvendo inteligência artificial em eleições. É a primeira vez que a gente vai ter inteligência artificial de forma tão acessível, tão próxima das pessoas, para obter informações, para ter esclarecimentos, mas também manipulação de imagens, manipulação de vídeos, de notícias, propagação de desinformação. Então, os candidatos terão muito trabalho para enfrentar isso quando as desinformações forem contra si, assim como vão ter que ter um bom treinamento das suas equipes para poder respeitar as regras do TSE que não impedem a utilização da inteligência artificial. Só permitem que você utilize de forma responsável e utilize os requisitos e os critérios que a norma diz. Um deles, por exemplo, é o rótulo conteúdo produzido por inteligência artificial. Como a gente tem, o próprio Instagram hoje já tem essa possibilidade de você indicar. É uma questão de boa fé, de poder ser transparente com quem está acompanhando se aquele conteúdo foi orgânico, original ou teve a manipulação de inteligência artificial. Teremos muitos desafios pela frente nessas eleições. O programa Educação e Cidadania começa em instantes. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite. Legenda Adriana Zanotto